Nós vamos estar dando continuidade aqui ao curso Introdução à Programação Existencial. E nessa aula nós vamos estar abordando conceitos iniciais, básicos, da Conscienciologia, ou seja, a Introdução à Conscienciologia. Nós vamos estar entendendo um pouco melhor o que vem a ser essa neociência que nós vamos estar estudando e ela está embasando também a Programação Existencial. O que é importante a gente tratar, já inicialmente, desde o começo deste curso, é o que nós chamamos de princípio da descrença. Esse princípio é tratado em todas as aulas da Conscienciologia. Nós também temos esses princípios escritos em cartazes, em vários ambientes, onde nós realizamos nossos cursos na Conscienciologia. O que vem a ser esse princípio? Esse princípio da descrença, ele quer dizer, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito neste curso. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Ou seja, não é simplesmente para considerar isso que nós estamos colocando como uma verdade nua e crua, digamos assim. É sim para vocês entenderem essa proposta, colocar como uma hipótese e procurar ter as experiências, verificar, tem lógica isso que nós estamos falando? Tem como eu vivenciar aquilo que está acontecendo? Ou seja, entender realmente e vivenciar aquilo que está se passando dentro dessa ciência, aquilo que nós vamos estar transmitindo para vocês. Então, é fundamental a experiência pessoal. É a melhor maneira para vocês, inclusive, tirarem as próprias conclusões de uma forma mais assertiva. Porque os conceitos, às vezes a gente leva um certo tempo para ter certas experiências. Tudo bem, então você coloca como uma hipótese. Mas a ciência é feita de experiência. Ela é feita de fenômenos que ocorrem naturalmente. E isso é que é importante. A gente identificar que não é algo que é um dom, ou que é algo que é trabalhado dentro de uma religião, que se trabalha com dogma. Não é nosso objetivo este. Nosso objetivo, sim, é trabalhar como uma ciência e desenvolver a partir das vivências e das experiências das diferentes pessoas, onde elas tragam essa informação para contribuir com esse crescimento da ciência. O que vem a ser conscienciologia? Conscienciologia é a ciência que estuda a consciência de uma forma inteira. Ou seja, o que é isso? É uma abordagem integral, considerando todos os seus corpos, dimensões e existências. Quando nós entrarmos um pouco nesse conceito do paradigma consciencial, nós vamos estar trabalhando com isso. Os diferentes corpos que nós temos, as diferentes dimensões onde nós podemos atuar, e as diferentes existências que nós tivemos e ainda vamos ter. Ou seja, a conscienciologia não olha simplesmente a consciência como um corpo físico. Nesse caso aqui, eu estou me manifestando com esse corpo físico, mas eu também tenho outros veículos de manifestação. A conscienciologia procura conhecer esses outros demais veículos. Eu não apenas atuo nessa dimensão aqui, que é a dimensão física. Eu tenho formas para estar atuando em outras dimensões. Nós vamos estar estudando e entendendo melhor o que são essas outras dimensões. Inclusive, as outras existências. Será que eu tive outras vidas? Será que essas vidas estão interferindo no meu comportamento hoje? A conscienciologia estuda a consciência de uma forma integral, não só ela como um indivíduo, mas também estudando o comportamento e a interação com as demais consciências. Esse é o objeto de pesquisa da conscienciologia. Quando a gente entrar no paradigma consciencial, isso vai ficar entendido de uma maneira mais clara o que nós embasamos para entender o restante da ciência. Inclusive, nesse curso de programação existencial. A gente vai contextualizar melhor isso para vocês. Ou seja, sinonime. A consciência é o mesmo que ego, alma, espírito, essência, ou individualidade, ou eu, pessoa, self, ser. Existem diversos nomes onde retratam o que vem a ser a consciência. Um dos objetivos da conscienciologia é deixar as consciências mais lúcidas quanto às suas programações existenciais. Ou seja, se nós podemos compreender melhor o como nós nos manifestamos, o como que ocorrem essas interações entre as diferentes consciências, a gente não deixa de pensar simplesmente como esse paradigma que trata só da dimensão física. A gente começa a entender que existem outras maneiras de se manifestar. E a gente começa a ficar mais lúcido em relação a isso. É um dos objetivos da conscienciologia promover essa melhoria da lucidez. Ou seja, a consciência ter uma ideia mais clara daquilo que está se passando com ela e também nas suas relações. Isso tem uma relação, vai interferir diretamente na programação existencial. Esse é um dos objetivos da conscienciologia que a gente procura estar atendendo e com esse curso a gente tenta explicar melhor esses conceitos para vocês. A conscienciologia, basicamente, a história e como foi o desenvolvimento dessa ciência, nós podemos retratar em algumas datas principais. É lógico que, como uma ciência, tiveram muitos fatos, muitas atividades que promovem o enriquecimento desse desenvolvimento, desse conhecimento. Mas, os principais, nós temos uma pessoa que é o precursor, que é o principal pesquisador. Hoje já existem milhares de pesquisadores, mas é a pessoa que organizou, em primeiro lugar, a ciência, os tratados, que é o professor Waldo Vieira. O professor Waldo Vieira nasceu em 1932. Atualmente, ele vive em Foz do Iguaçu, no CAE, que ele tem a sua residência, onde ele realiza diversas atividades e escreve ainda diversos livros a respeito da conscienciologia. Hoje, nós já somos milhares de pesquisadores, tem vários autores já de livros, com vários livros até publicados, alguns desses autores, e são dezenas de professores que estão atuando nas diferentes instituições. Então, hoje, a conscienciologia já é uma ciência muito mais consolidada, mas teve um precursor, que é o professor Waldo Vieira, que realmente é o principal pesquisador dessa ciência. Em 1981, o professor Waldo publicou o livro Projeções da Consciência, que é um livro, que é um diário, é um diário de experiências fora do corpo físico, onde ele relata fenômenos, que é o fenômeno da projeção consciente. Esse diário, ele trata várias experiências, onde ele coloca o formato de diário, ou seja, ele retrata ali o dia, o mês e o ano, o que aconteceu um pouco antes, de sensações ou o contexto da sua vida, e a experiência que ele teve a partir do momento que ele teve uma projeção lúcida. O que é uma projeção lúcida? Você tem esse corpo aqui, que é o corpo físico, é você se manifestar com outro veículo, que nós chamamos de psicosoma, que nós vamos ter uma aula onde nós vamos explicar esses diferentes veículos. Mas é você se manifestar com outro tipo de veículo. Nesse livro, ele está relatando isso, essas experiências fora do corpo físico, com esse outro veículo. O que ele vivencia, as consciências que ele encontra. Então, ele encontra ali com várias consciências que já não estão mais nessa dimensão. Eram pessoas que viveram em determinada época, faleceram e estão nessa outra dimensão, que nós chamamos de dimensão extrafísica. Então, nesse livro, ele retrata isso, ele conta as suas experiências. É uma maneira, quem procura ler esse livro, é uma maneira de conhecer melhor como que acontece com essas outras dimensões. Em 1986, ele publica já um tratado. Então, em 81 livro, Projeções da Consciência, é um livro bem prático, é um livro até de uma leitura rápida e bem prazerosa, porque ele é um relato de experiências. Já em 1986, o tratado, Projeciologia, ele é um tratado, já é um livro bem mais, com um número bem maior de páginas, onde ele aprofunda o conceito da projeção consciente. Então, o diário, ele é a prática, é a vivência. No livro, Projeciologia, ele aprofunda esse conhecimento de todos os fenômenos que podem acontecer, igual a projeção consciência que eu falei, a pessoa enxergar outras consciências ou espíritos, que é uma forma de clara evidência, ele aprofunda esse tipo de conceito, e diversos outros conceitos. Esses conceitos, você tem lá a definição, você tem sinonímia, então, sinonímia se estuda como que esse fenômeno, ele é chamado, não só no Brasil, mas em diferentes partes do mundo, em diferentes culturas. Então, é possível você aprofundar esse conhecimento e entender o que se passa com cada fenômeno. Esse livro, realmente, ele é um tratado e ele é uma referência nessa área. Vale a pena também estar consultando e estar lendo. Já tiveram várias outras edições. Em 1986, foi a primeira edição. Em 1988, foi fundado o IIPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia, que depois passou a se chamar Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que atualmente chama-se IIPC. Esse instituto possui diversas cidades, capitais, tanto do Brasil como aqui da América do Sul, tem as suas unidades, onde são realizados vários cursos, principalmente de projeciologia e também alguns cursos de conscienciologia. Caso alguém queira, é só acessar o site, o próprio site da Apex. Nós temos os endereços da internet, o site desse instituto, onde vocês podem estar entrando e localizando as suas unidades, ou unidades mais próximas de vocês. Em 1995, foi fundado o CEAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, que é localizado em Foz do Iguaçu. O que vem a ser esse CEAEC? Ele é um campus de pesquisa, foi o primeiro campus de pesquisa fundado pela Conscienciologia, onde existem vários laboratórios e são realizados vários cursos aqui em Foz do Iguaçu. São cursos, normalmente, temáticos, cursos mais de aprofundamento. Então, é interessante também se estarem conhecendo. E aqui existem 15 laboratórios, onde as pessoas podem vir, desculpa, são 16 laboratórios, onde as pessoas podem vir e realizar os experimentos. São laboratórios individuais. Então, alguns desses fenômenos tratados no livro Projeciologia, a pessoa pode vir aqui e experimentar, realizar esses fenômenos dentro dos laboratórios aqui do CEAEC. Tem toda uma equipe de apoio, tem toda uma orientação antes da pessoa ir para o laboratório, mas é um laboratório bem acessível e vale a pena ter a experiência e prática. Em 2007, foi fundada a Associação Internacional da Programação Existencial, que é a Apex, que é a instituição que está organizando esse curso, onde vocês vão estar conhecendo um pouco mais. A Apex é uma instituição que procura trabalhar com uma especialidade da Conscienciologia, que é a Programação Existencial. Então, como ciência, a Conscienciologia é uma consciência mais ampla, mas ela tem diversas especialidades. Algumas dessas especialidades foram surgindo instituições que foram trabalhando, se especializando nessas especialidades. Atualmente, existem 20 instituições conscienciocêntricas. Atualmente, no caso, 2012. Constantemente, todos os anos, surgem novas instituições conscienciocêntricas. Também no site da Apex, nós temos a relação de todas elas com o site ali, para vocês poderem estar acessando. Atualmente, aqui dentro da Conscienciologia, a gente está realizando um megaprojeto, que é a Encyclopédia da Conscienciologia. Essa Encyclopédia tem como organizador o professor Waldo Vieira, mas várias pessoas podem participar escrevendo o que nós chamamos de verbetes, escrevendo alguns desses temas, esses verbetes, para a Encyclopédia. Então, também as pessoas, inclusive a gente incentiva as pessoas a estarem participando, conhecendo a Encyclopédia e contribuindo para o desenvolvimento, para a escrita desse tratado, que é um tratado que realmente vai resumir toda a Conscienciologia de uma forma bem ampla, com bastante detalhe. Mas ele estaria concentrando as diferentes linhas de pesquisa da Conscienciologia em um documento, que na verdade possui vários volumes, mas é um título único, que é a Encyclopédia da Conscienciologia. É o documento hoje, o tratado mais completo que hoje nós estamos pesquisando. A Cognópolis, que no caso aí é o CAE, que também é conhecido como Cognópolis, que é o bairro que se tem aqui em toda a região. Uma decorrência do CEEC foi o surgimento de toda uma estrutura. Como o CEEC é uma estrutura grande, precisou de ter uma estrutura de apoio. Então, nós temos aí vários condomínios hoje, condomínios residenciais, onde as pessoas compram terrenos, constroem suas casas, suas residências, aqui próximo ao CEEC. Temos também uma estrutura com empresas conscienciológicas, pessoas que organizaram algumas empresas para desenvolver suas atividades profissionais aqui em Foz do Iguaçu. E outras instituições conscienciocêntricas também estão construindo campos de pesquisa dentro da especialidade que ela atua. Então, essa estrutura, que antigamente o CEEC era apenas um campus, hoje é um bairro inteiro que está sendo integrado, que é chamado Cognópolis. É bem interessante uma maneira da pessoa entender em profundidade, conhecer, vivenciar aqui as diferentes especialidades da Conscienciologia, é vir aqui para a Foz realmente para conhecer e ter essa experiência diferenciada. Vocês vão ter ali nos slides que nós estamos disponibilizando, as ICs que hoje já estão em funcionamento, são 20 ICs, onde cada uma delas tem uma especialidade de atuação. Eu comentei que a Apex, a gente é especializado na Programação Existencial, ou PROEX. Nós temos uma IC que é especializada mais na pessoa jovem que está pesquisando, procurando desenvolver uma técnica dentro da Conscienciologia que é chamada INVEX. Essa IC é chamada ACINVEX, que é uma associação que reúne pessoas jovens que estão buscando, através dessa técnica da INVEX, otimizar melhor a sua evolução. Nós temos a CIP, que é uma IC que trabalha com parapsiquismo, desenvolvimento do parapsiquismo. Nós temos Comunicons, que é uma IC que trabalha com a comunicação da Conscienciologia, divulgar a Conscienciologia nos diferentes meios de comunicação. E por aí vai, são 20 ICs. Eu não vou retratar aqui todas as ICs, mas são 20 ICs. A pessoa, conhecendo cada um, vai identificar que cada uma delas trabalha com uma especialidade específica. Atualmente, o CAEC, que é o Centro de Autosso da Conscienciologia, é que vem trabalhando com várias especialidades, inclusive do CAEC, que vem surgindo várias ICs. São pesquisadores que se organizam por afinidade, começam a pesquisar a mesma especialidade e começam a se desenvolver e se reunir como um grupo, e daí surge uma nova IC. A APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial, ela é uma instituição conscienciocêntrica. O que vem a ser uma instituição conscienciocêntrica? É uma instituição que tem a consciência como objeto, como foco central. Então, é uma instituição que busca entender e compreender melhor a consciência e ela funciona através das consciências que estão ali organizando aquela instituição. Ela é sem fins lucrativos, ou seja, ela não visa lucro. Ela visa principalmente o desenvolvimento das consciências, tanto dos voluntários que estão ali atuando nessa instituição, como também o esclarecimento para outras pessoas, ou seja, o desenvolvimento de outras consciências. Ela é com base no voluntariado, então a grande maioria são voluntários. Uma IC, uma instituição conscienciocêntrica, ou IC, ela até pode ter algum funcionário, mas o número é muito pequeno de funcionários. Normalmente são voluntários. Eu mesmo sou voluntário, como todos os outros professores da Apex são voluntários. Atualmente a Apex não possui funcionário. Mas a gente tem seis dessas que possuem funcionários, às vezes para trabalhar com construção, para limpeza, para segurança. Ou seja, a gente contrata funcionários para algumas atividades, não para atividade fim. Atividade fim são voluntários. Sem conotação mística, não é nosso objetivo aqui trabalhar com misticismo, pelo contrário, a gente quer trabalhar com a ciência, onde a pessoa pode experimentar e realmente entender os conceitos. Ela não é religiosa, ou seja, não tem esse foco religioso de trabalhar com dogma. Então a gente não trabalha com dogma, a gente trabalha com verdades relativas de ponto. Então atualmente essa ciência tem uma verdade. A gente aprofundando o conhecimento, essa verdade vai aumentar o grau de complexidade, a gente vai aumentar também o entendimento sobre aqueles conceitos. Então a gente trabalha com verdade relativa de ponta, diferente de uma religião que trabalha com dogma. Que aquela ideia, ela está fechada e vai ser para sempre assim. Não é nosso objetivo fazer isso. Nós trabalhamos com ciência. Também política partidária, ou seja, ela não tem conotação relacionada com a linha política ou algum partido. Não é nosso objetivo. Cuja finalidade é pesquisa e educação sobre o propósito existencial. E a evolução pessoal e grupal. Então esse é o nosso foco, é trabalhar com educação e a pesquisa desses diferentes conceitos. A educação através de cursos, como esse que nós estamos ministrando, como também a gente realiza simpósios de pesquisa, a gente trabalha com publicações. Então a gente tenta fazer com que esse conhecimento chegue ao maior número de pessoas possível. A partir do paradigma consencial, que é o nosso foco, que organiza esse desenvolvimento da ciência, tanto a ciência, e no caso a especialidade proexologia, como as demais especialidades. Então a gente trabalha sempre basado com o paradigma consencial, que vai embasar a conscienciologia como um todo. Nós vamos ter uma aula específica do paradigma consencial. Ok? Gente, muito obrigado. Até a próxima aula.